Olá a todos sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje aqui pessoal mostrar para vocês uma estratégia que consiste em ataque de borda tá é também entra naquele lance também né de estratégias básicas que é essencial que você aprenda caso realmente queira desenvolver o seu potencial de jogo correto eu tenho dois exemplos aqui vou mostrar para vocês o primeiro que é esse daqui correto e aqui a vez das peças brancas e como é que se faz isso pessoal aqui no exemplo você pode reparar que as peças pretas já tem aqui uma construção de borda tá já tem três pecinhas aqui na borda inferior e é a vez das peças brancas o que acontece muitos jogadores é quando vê uma cena dessa uma situação dessa foge né do da área achando que talvez seja isso correto a fazer dependendo do jogo até mas conversar para vocês aqui é como você fazer o adversário construir a borda para você atacar esse vídeo aqui o foco é ensinar você atacar a borda do adversário porque realmente muitos jogadores não sabem como atacar tá até faz adversário ali querendo ou sem querer né construir uma borda mas depois não sabe o que fazer com aquilo não sabe como atacar aquela borda do adversário então vamos lá vida peças brancas vamos porque joga aqui na f8 as peças brancas e as pretas vão lá respondem na realmente responde aqui na g8 o que acontece já tem aí né gente aqui alguns jogadores realmente respondem aqui porque acham né que tá ameaçando a borda dele então ele não quer deixar isso acontecer e pega a peça do adversário nem sempre pegar peça do adversário nessa situação é o finalizar vamos supor que já vou explicar uma coisa primeiro para ele explicar outra o adversário força aqui na f8 você com as peças pretas que você pode fazer o seguinte bom eu não vou pegar aqui na g8 porque depois ele vai pegar talvez pegar na b8 quem vai ficar com a borda desequilibrada ele olha isso aqui correto agora é a branca que tem a borda desequilibrada mas muitos jogadores não sei que eles preferem pegar e ele próprio fazer a borda tá no caso aqui uma borda desequilibrada porque cinco peças aqui da mesma cor caso aqui pretas uma casa vazia de um lado duas casas vazias do outro geralmente o ataque ocorre né nada adjacente da região tem duas casas você só tem reparar pessoal na borda tá esquece o resto do tabuleiro tô falando aqui de borda quando você identificou a borda desequilibrada ou seja uma casa vazia de um lado duas casas vazias do outro aí sim você aumenta aqui o grau você começa a olhar essas casas adjacentes tá que no caso seria adjacente casa principal é a square né na b7 no caso aqui na g7 a g7 nesse caso aqui é inútil o ataque sempre vem pela adjacente onde tem duas casas vazias embaixo onde seria na b7 só que o problema está o seguinte aqui pessoal aqui ó a peça preta pegou vamos por agora que a branca jogo aqui agora realmente a preta vai essa preta vão joga aqui na f7 agora sim é importante que vocês reparem nisso não só na borda a borda você já viu que é uma borda desequilibrada mas você tem que reparar nessa região que até cede a borda tá a segunda camada que vem após a borda que todas as adjacentes aqui que esse quadrado interior o que acontece o quadrado interior que você tem que olhar aqui no caso são esses dois aqui esse daqui tá que é paralelo a borda do adversário e o quadrado interior que é paralelo que também a outra borda lateral que tá em harmonia de acordo com a região onde vai ser feito o ataque tá onde tem a x square né que você vai fazer o ataque ou seja lá das duas casas vazias é esses quadrado interiores aqui que você tem que olhar porque nesse caso que tem peça branca aqui não tem então pode fazer isso aqui ó constrói no caso deixou duas peças brancas aqui né vou deixar só uma tá a intenção foi deixar essa daqui mas virou duas aqui ok sem problema e vamos supor que a peça preta joga em qualquer lugar agora sim você pode fazer um ataque a peça branca nessa adjacente não é nessa é nessa daqui ó vamos supor que as peças pretas as peças pretas jogam ali ó pega o canto você entra teoricamente entraria aqui na na b8 as pretas jogaram em qualquer lugar mas você pega o canto lá na h8 porque você pegaria o canto na h8 essas casas elas ligam né ela tem uma ligação com o canto oposto ou seja se a preta pega aqui na na oito e você entra na b8 com essa peça você consegue fazer o salto até h8 reparem entendeu se tivesse uma peça menos nessa borda aqui do adversário você não conseguiria tá mas porque você conseguiu fazer o movimento aqui com as brancas aqui na b7 tá e sem reverter peça nessa outra borda interior porque não tem peça branca aqui o que acontece que você tem que tomar muito cuidado isso daqui vou mostrar aqui nesse mesmo exemplo tá vamos porque você facilmente o adversário construir bordo ele construa pega a borda você joga aqui na f7 as pretas respondem aqui na e3 mas beleza aí você vai querer você já pensa naquela estratégia você pensa que na na borda desequilibrada você vai lembrar que no lado da casa de uma casa vazia não é o ataque você vai lembrar que no lado das duas casas vazias é o ataque porém você esquece de olhar essa camada inferior tem peça branca aqui tem tem duas o que acontece se você jogar aqui agora você reverte peças não só aqui né na horizontal na na vertical mas reverta também na horizontal o problema é pessoal que você deixou essa peça branca tem peça preta aqui não tem a peça preta pode fazer um movimento silencioso aqui e depois pegar o canto ou seja isso não é um ataque você errou o ataque tá você só pode jogar aqui no caso ou quando não tem peça nenhuma do adversário aqui quer dizer não tem peça nenhuma sua aqui né para não acontecer isso essa reversão na horizontal ou quando tem uma peça adversário em cima para que o adversário não consiga fazer um movimento silencioso aqui na b8 então o que acontece você pode até forçar o adversário intercalar aqui tá mas você vai depender antes de fazer esse ataque aqui você vai depender que o adversário o adversário coloque lembra que eu falei dessa outra borda o adversário coloque outra peça aqui nessa região como vamos supor que você joga aqui o adversário joga se joga aqui na na b3 o adversário vai joga na a3 beleza agora tem duas peças aqui precisava só de uma tem peças do adversário aqui tem adjacentes que vai atacar essa é tem peça que tem se ataca agora o adversário pode jogar aqui na b8 por causa dessas peças deles aqui dele aqui nessa lateral nessa borda lateral adjacente tá então se ele jogar aqui na b8 por causa dessas peças reverter todos esses discos né e esse disco aqui na b7 g7 que é principal vai junto e as peças branca pega o canto e adeus né perde a borda do outro lado então não é por aí no caso aqui você ainda poderia esperar aqui no caso claro então você tem que olhar muito daqui tá se você se tem peça sua aqui é obrigatório que tenha peça do adversário nessa outra borda de ataque para dar certo caso contrário não dará certo tá no outro exemplo aqui deixa eu ver pegar aqui aqui o adversário jogou aqui tá é você construiu aqui que eu tava falando desse outro exemplo então nesse caso aqui você não precisa aqui no caso não tem peça certo não tem peça do adversário aqui não tem peça sua branca então quando o adversário quando você vai atacar você não reverte peça na diagonal voltando também porque você não pode atacar a borda adjacente a borda do adversário pelo lado não tem uma casa vazia não precisa nem explicar com esse jogo né o ataque é por aqui pessoal se for atacar por aqui você perde totalmente o jogo não tem ataque por esse lado tá então o que acontece já expliquei pra vocês então aqui construiu vamos supor que o adversário jogue aqui na você joga aqui na g6 adversário vamos supor que pega aqui na f7 você constrói por aqui ou por aqui que seja tá aqui tem como adversário extrair você pega aqui de volta agora sim você pode fazer o ataque aqui ó tá vendo não vai reverter peça essa peça não vai ficar branca vai ficar preta ainda então beleza adversário não pode fazer um movimento silencioso aqui a peça preta não tem jogada aqui na b8 não tem peça aqui dele tudo bem mas ele não pode fazer peça não pode jogar aqui na na b8 não tem jogada pra ele então se ele quiser ele fugir dessa região ele foge agora se ele pegar o canto ele vai deixar uma cunha aqui pra você jogar tá e pegar o canto do outro lado entenderam esse exemplo pessoal então isso aqui agora voltar de novo pra vocês entenderem de vez o porquê do outro jeito não dá certo nesse caso tá aqui opa não aqui ó você intercalou tá agora o que acontece você não pode jogar aqui porque essa peça fica branca tá tem que ter uma peça adversário pra que impeça ele jogar na b8 depois joga na a8 ou seja uma swing do né então nesse caso não vai dar certo por causa disso tá bom pessoal então esse exemplo aqui é só isso mesmo eu vou mostrar outro exemplo pra vocês e vamos ver o que acontece deixa eu voltar tudo aqui beleza agora vamos pra outro exemplo de ataque de borda tá que esse daqui ó nesse exemplo aqui também a vez das peças brancas e o que acontece é outro exemplo aqui tem uma borda já do adversário tá tem quatro peças aqui na borda mas tem todo um alicerce aqui pra você se apoiar o que acontece uma jogada clássica pessoal a branca joga joga aqui na b8 tá um pouco adversário joga em qualquer outro lugar joga aqui por exemplo aqui na i2 agora sim reparem nisso daqui vou fazer uma vez pra você prestar bem atenção você tem uma peça sua aqui a branca né a borda do adversário tá e tem esse espaço vazio essa casa vazia aqui essa casa é pra você que tá jogando com as peças brancas primeiro você faz o que você faz um ataque primeiro você olha ali tem peça aqui branca sua pra pegar aqui nessa cunha aqui na c8 tem tem essa peça branca aqui na g4 ainda teria se caso não tivesse essa peça branca na g4 teria essa peça branca aqui na h3 tá então você faz o ataque tá uns poucos as peças pretas peguem o canto aqui na 8 aqui ó agora é só você entrar nessa cunha aqui na c8 certo e pegar o canto do outro lado você ainda pode empurrar aqui tá e depois você pega o canto lá na h8 entenderam essa jogada também um ataque de borda tá então o que acontece fazer de novo aqui você se apoia aqui joga aqui no caso aqui na b8 as pretas jogam em qualquer lugar que seja você ainda pode adiar você pode não precisa jogar imediatamente vamos supor que você já faça o ataque se as peças pretas pegarem aqui na h8 você entra aqui na c8 e pega o canto do outro lado tá não tem erro pessoal essa jogada aqui não tem erro também é bem básica tá é bem básica essa jogada não tem como você errar o problema dessa jogada é o seguinte tá se você quiser até continuar aqui é a vantagem totalmente as peças brancas tá não tem muito o que fazer aqui mas enfim se você quiser continuar isso daqui o que acontece isso daqui ó vou mostrar para vocês quando você for fazer essa jogada tá você tem que se certificar que vai ter peça branca nessa linha diagonal para você jogar na c8 tá ou por algum acidente a peça preta reverter essa peça depois que você jogar ali para você jogar na c8 mas no caso aqui é isso que acontece tem como fazer do lado contrário com as peças pretas tem pessoal no caso aqui a branca jogou certo vamos supor que as peças pretas queira fazer o mesmo só que do outro lado olha como dá certo a preta joga aqui na h7 a branca joga na h8 e a preta intercala aqui na c8 reparem protegeu todo esse disco ainda vai pegar o canto do outro lado tem como fazer o contrário também ou seja é um jogado que você faz e muitas vezes o adversário também sabe fazer então você tem que ficar muito esperto com isso ou pior você joga aqui as pretas tentam fazer isso com você só que você vamos supor que você foge da da situação jogando aqui por exemplo na d2 as pretas jogam aqui na h2 né e o que acontece você tem peça aqui branca ainda você pode fazer o ataque vamos supor que você faça o ataque você joga aqui na b7 mas repare o seguinte antes de jogar na b7 você já viu que tem uma peça branca para intercalar aqui na c8 e se não tivesse essa peça branca aqui na e6 ainda teria essa peça branca na g4 para jogar aqui na c8 então você joga lá confiante extração tem um vídeo meu sobre extração quais são as peças úteis ao adversário no caso agora você está raciocinando como se fossem as peças pretas quais são as peças úteis ao adversário aqui para ele jogar no caso aqui na c8 essa peça é útil para a peça branca certo que ele pega aqui na c8 tá essa peça branca aqui na e6 e essa peça branca também na g4 é útil para o adversário ele pode pegar caso assim não tivesse aqui poderia pegar aqui na c8 também como é que você faz para extrair essas peças você pode extrair uma de cada vez né mas no caso aqui não aqui não tem como não tem para que você fazer isso dá para fazer as duas de uma vez só jogando onde na e2 dentre outras peças essa pecinha essa pecinha aqui na branca na e6 foi embora certo e a pecinha branca na g4 foi embora também ficou preta reparem agora olha só isso pessoal vamos por que a branca joga em qualquer outro lugar se as pretas pegar o canto aqui pegar o canto a branca não tem mais como jogar aqui na c8 tá e as peças pretas estabilizam toda a região pega toda a borda para si correto então vocês já viram que não é por aí o jogo tá com as peças brancas no caso antes que a peça branca jogar aqui esse ataque na b7 deveria ver se tem como a peça adversária extrair esse disco que vai ser útil para ele para ela entendeu então tem que só ficar esperto com esse tipo de jogada fora isso essa jogada é uma jogada clássica tá você joga aqui na b8 no caso peça preta joga em qualquer lugar tá a não ser que queira fazer isso daqui né que também é um ataque tá você tem que ficar muito ligeiro muito esperto com isso vamos supor que jogue em qualquer outro lugar aí sim você faz o ataque vamos supor que ela se ela souber o que fazer não vai pegar aqui agora tá porque aí você intercala talvez as peças pretas tentem fugir para outro lugar correndo risco talvez de uma jogada desse tipo total diagonal para você aí já é outras coisas tá entendeu então o que acontece mas fora isso é uma jogada bem clássica uma jogada realmente comum que não é difícil de fazer tá e é isso pessoal vou ficando por aqui espero que tenha ajudado vocês e é isso pessoal vamos treinando tá se inscrevam no canal tá se o youtube desinscreveu se inscreva novamente ative o sininho se possível tá divulga aí os vídeos também se realmente você achou que realmente um vídeo útil para quem quer aprender e é isso pessoal obrigado pela audiência ficando por aqui tchau tchau pessoal até mais valeu